Alô? Faro Filmes apresenta Sobre Anões e Cifrões Um filme de Marcelo Martins Com Heitor Martinez Eu vou no enterro de anão? Nelson Freitas Isso aí! André Matos Eu quero um carrozerinho Júlio Braga Eu venho aqui desde moleque E a participação especial de Tonico Pereira Vamos aos negócios Em breve no circuito de festivais A vida é feita de escolhas Você está preparado para pagar o preço?